O Flávio Furtado é o Flávio Furtado, a gente vai ter cheia, a gente vai chamar o Flávio Furtido, certo? A gente vai ter que ouvir, a gente vai ter que fazer o Flávio Furtado, o Flávio Furtado e o Flávio Furtado. A gente vai ter que fazer o Flávio Furtado, a gente vai ter que fazer o Flávio Furtado, o Flávio Furtado e o Flávio Furtado. Prepara! Vai Arthur! Vai Arthur! Corre, vai! Vai Arthur, rápido, vai! Vai Arthur, vai, 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 vai! Vai Arthur, corre!